Olá, eu sou o Miguel e estou no quinto semestre do curso de Ciência da Computação no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Nessa apresentação, falarei um pouco sobre o artigo Validação de uma arcabouça de WT para uma assistente virtual. Este projeto conta com o apoio da CNPq. Essa apresentação está dividida de forma que primeiro iremos contextualizar o trabalho, falando sobre assistentes virtuais, projetuada, IoT, WT, arcabouça WT, e depois apresentaremos a metodologia utilizada. Assistentes virtuais. Bom, podemos definir um assistente virtual como um agente artificial capaz de reconhecer comandos verbais, extrair seu significado e, a partir de uma representação de conhecimento expressa por ações pré-programadas, executar uma ou mais tarefas pretendidas pelo usuário. Deste modo, o assistente realiza, na prática, o papel de uma camada intermediária, simplificadora e compatível com o modelo mental do usuário, desobrigando-o de interagir com inúmeras interfaces distintas e com as mudanças de contexto envolvidas. Com o avanço de técnicas de aprendizado de máquina na última década, e, em particular, com o sucesso de arquiteturas de aprendizado ponto a ponto, os assistentes virtuais comandados por voz deixaram de ser um problema em aberto para se transformar em um produto. No mercado, existem várias soluções que utilizam assistentes virtuais, como a Siri, Alexa, Bixby e Google Assistant. Essas soluções estão cada vez mais presentes no cotidiano, porém, elas são proprietárias e levantam discussões quanto à privacidade e segurança dos usuários, e, em especial, quanto ao uso de dados pessoais para fins comerciais. Então, temos as soluções de código aberto. Porém, embora elas ofereçam mais privacidade e controle do usuário, apresentam um grau de utilidade e qualidade de interação significativamente inferior aos seus concorrentes fechados. Outro ponto negativo em relação aos assistentes existentes é que o denominamos de restrição de plataforma. Em função de sua natureza proprietária, a maioria desses agentes permanece enclausurado em um único dispositivo, em vez de ter sua interface distribuída. Essas restrições também dificultam a criação de um APEI universal para sensores e atuadores, já que os fabricantes desses são obrigados a seguir padrões impostos pelas companhias que controlam os assistentes comerciais, para que seus dispositivos sejam compatíveis. Então, buscamos uma maneira de solucionar esses problemas. Bom, para lidar com esses problemas, surgiu o projeto ADA, Assistente Distribuída Avançada. Note também que o nome é uma homenagem à ADA Augusta King, condessa de Lovelace, reconhecida como a primeira programadora de computadores da história, em função do seu trabalho sobre a máquina analítica de Charles Babbage. Bom, projetado apropõe a criação de uma assistente pessoal distribuída e inteligente, isto é, um agente virtual capaz de interagir com o usuário a partir de um ecossistema de dispositivo, como os IoT, Internet of Things, por meio de comandos de voz em português. Esses comandos são transcritos para programas de execução e executados a partir do cadastro das operações básicas disponibilizadas pelos aparelhos conectados com o assistente. Além disso, o assistente virtual é desenhado com um mecanismo para reportar de volta ao usuário por meio de voz sintetizada se o comando tem executado corretamente ou não, e é justificativa para o último caso. Isso acontece. O projeto é dividido em seis subprojetos de diferentes áreas de pesquisa em ciência da computação. No projeto ADD existe um componente responsável por escalonar operações para múltiplos dispositivos, a partir dos comandos emitidos pelo usuário. Porém, dois desafios que aparecem são a grande quantidade de protocolos de comunicação IoT existentes e como realizar o gerenciamento de serviços oferecidos por cada dispositivo. Para entender o motivo de termos uma grande quantidade de protocolos de comunicação diferentes, precisamos falar sobre IoT. Certo, vamos falar sobre IoT agora. IoT, Internet das Coisas, ou do inglês Internet of Things, descreve a rede de objetos físicos, coisas propriamente ditas, que são incorporados a sensores, software e outras tecnologias de modo a conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas. Um dos principais problemas relacionados à IoT é a grande heterogeneidade, variedade, propriamente dita. São capacidades, ações suportadas, propriedades e diferentes protocolos de comunicação que tornam difícil a criação de sistemas complexos, onde vários dispositivos diferentes precisam se comunicar ou serem monitorados. Essa enorme variedade existe, pois existem muitas aplicações diferentes para dispositivos, e em cada uma delas há restrições que impedem que uma solução única surja para lidar com todos os casos de maneira mais eficiente possível. Por exemplo, podemos querer monitorar a saúde de uma floresta, onde os dispositivos precisam ficar ao ar livre. Eles precisarão de uma bateria para poder, periodicamente, enviar os dados coletados. Essa é uma situação totalmente diferente da de uma lâmpada inteligente, que precisa e terá sempre alimentação elétrica e acesso à rede para poder responder aos comandos dados. Nessa imagem podemos ver uma rede de dispositivos IoT e uma residência. Note o número de diferentes protocolos e dispositivos que podem surgir. Por exemplo, a lâmpada pode ter um protocolo de comunicação diferente do termostato. E, além disso, elas podem ser de fabricantes diferentes, o que pode fazer com que o usuário precise baixar um aplicativo para controlar a lâmpada e outro para controlar o termostato. Ou ainda, ele talvez tenha que desenvolver ou procurar um programa que englobe tanto a lâmpada quanto o termostato. Desenvolver e manter um sistema não é uma tarefa fácil se as partes que acompanham ele se comunicam de forma diferente. Ok, vamos falar agora sobre WOT. Web das coisas ou Web of Things? Bem, podemos dizer que, diferentemente do IoT, que está preocupado com protocolos de comunicação e meios físicos de transmissão, o WOT depende única e exclusivamente de protocolos de nível de aplicação. As imagens a seguir ajudaram a ilustrar o que eu acabei de dizer. Por exemplo, nessa imagem, nós temos que trabalhar com um nível de abstração maior torna possível conectar dados e serviços de vários dispositivos, independentemente do protocolo de transporte utilizado. Além disso, o WOT permite que desenvolvedores foquem na lógica de suas aplicações, sem se preocupar em como aquele protocolo ou dispositivo funciona. O dispositivo WOT se comunica através de protocolos Web conhecidos, como, por exemplo, o HTTP, enquanto um dispositivo IoT usará outros protocolos, por exemplo, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, e além desse protocolo, você tem uma outra camada que você precisa fazer para que eles interajam com suas outras aplicações. Nessa imagem, podemos ver do lado esquerdo como seria programar em uma rede IoT, tentando, por exemplo, criar um sistema de controle de um quarto de hotel para que os hóspedes possam controlar a iluminação, temperatura e outros dispositivos do quarto. Perceba que se cada dispositivo se comunicar usando um protocolo diferente e tecnologia, talvez, de transmissão de dados diferente, a tarefa se torna bastante difícil. Porém, se os dispositivos se comunicarem da mesma maneira, fica bem mais fácil desenvolver aplicações que integrem esses dispositivos. A seguir, veremos como podemos obter tal facilidade. Para conseguir a facilidade de desenvolvimento de aplicações com dispositivos IoT, precisamos de duas coisas. Primeiro, uma maneira de construir dispositivos IoT e, segundo, uma maneira de trazer dispositivos IoT para a web. Podemos conseguir ambos utilizando um Arcables. Um Arcables, ou Framework em inglês, é um conjunto de códigos prontos e comuns entre vários projetos com o intuito de oferecer uma funcionalidade genérica. Nesse contexto, um Gateway WT fornece uma camada intermediária para que dispositivos IoT sejam controlados como se fossem dispositivos WT. Isso permite controlar qualquer dispositivo conectado ao Gateway da mesma maneira, facilitando a descoberta de dispositivos, recursos e serviços, e permitindo que aplicações mais complexas que utilizem esses dispositivos sejam criadas. Temos também códigos que permitem a criação de dispositivos WT, isto é, dispositivos que, em tese, podem ser controlados diretamente sem necessidade de se conectarem a um Gateway. A seguir, veremos a arquitetura interna de um Gateway WT. Nessa imagem, estamos vendo a arquitetura do WebThings Gateway, pertencente ao projeto WebThings.io. Neste caso, o Gateway é responsável por fornecer uma interface Web para que o usuário possa controlar e monitorar seus dispositivos. A arquitetura apresenta mecanismos para armazenar informações sobre os dispositivos, como as capacidades de cada um e serviços oferecidos, criando assim uma representação virtual de dispositivos. Essa representação virtual é, então, apresentada ao usuário, que pode monitorar em um mesmo lugar e controlar os dispositivos com as mesmas capacidades de maneira semelhante. Além disso, o STAM permite que o usuário crie regras que envolvam mais um dispositivo para cumprir determinadas tarefas. Nessa outra imagem, podemos ver um exemplo de arquitetura de rede com dispositivos IoT conectados a um Gateway WT, que permite que os dispositivos que antes deveriam ser controlados individualmente, respeitando seus protocolos específicos, possam ser controlados de maneira única. Então, resumindo, o que o Gateway faz? Ele abstrai as inúmeras interfaces diferentes de dispositivos e cria uma representação única que seja mais fácil tanto para o usuário final quanto para um programador trabalhar. Encerrando a apresentação, irei falar um pouco sobre a metodologia utilizada no trabalho. Inicialmente, fizemos uma revisão de bibliografia, procurando por soluções para o problema de conexão e gerenciamento de dispositivos IoT. A nos depararmos com uma solução utilizando um Gateway WT, selecionamos um arcabouço que oferecesse um Gateway semelhante ao descrito na literatura e também ferramentas para desenvolver dispositivos WT. Então, usamos esses recursos para desenvolver um protótipo de dispositivo WT e realizar testes de qualidade de experiência, tanto para o usuário quanto para um desenvolvedor. Ao final, fizemos uma avaliação dos resultados obtidos que validam se o framework WT pode ser utilizado em conjunto com uma assistente virtual. Além disso, propusemos um trabalho futuro. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado da apresentação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.